...misericórdia de Porto Alegre, hoje acerca de um tema muito importante que é a disfagia. Ontem, no dia 20 de março, nós tivemos o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. E esse dia ele tem por objetivo orientar a população e os demais profissionais da saúde acerca da disfagia e a importância de se ter um diagnóstico precoce para um tratamento correto. Para isso, hoje, nós temos um time de especialistas que vão estar dando a sua opinião e falando sobre esse assunto. Temos como convidados o Dr. Luciano Correia, que é médico pneumologista do Pavilhão Pereira Filho, aqui da Santa Casa de Porto Alegre. A fonoaudióloga Márcia Santana, que é fonoaudióloga da Santa Casa e do Cefon. Preceptora da Residência em Terapia Intensiva, especialista em motricidade orofacial e tem mestrado em ensino na saúde. A fonoaudióloga Laura Fuchs, que também é fonoaudióloga da Santa Casa, atua principalmente em disfagia pediátrica e distúrbios alimentares no Hospital da Criança Santo Antônio, é preceptora da Residência em Terapia Intensiva e Oncopediatria e tem mestrado em Ciências da Reabilitação. Para abrir a discussão sobre esse assunto, eu vou fazer a primeira pergunta, que é o que é disfagia? Eu nos coloco à disposição para responder eventuais questionamentos, podem colocar as perguntas no chat, que nós estaremos acompanhando durante toda a transmissão. Então, o que é disfagia? Disfagia é qualquer alteração no processo do alimento ou da saliva, da boca até o estômago. O fonoaudiólogo vai atuar nas primeiras fases desses distúrbios ou na avaliação também desse processo todo de deglutição, principalmente nas fases que nós chamamos da fase oral e da fase faríngea de deglutição. É um distúrbio muito comum na população dos adultos, que é onde nós atuamos aqui, eu atuo mais, e tem várias causas, na verdade. Então, essa dificuldade, esse distúrbio pode acontecer em qualquer idade? Pode acontecer em qualquer idade e das causas mais diversas também. Desde os bebês até a terceira idade. Aqui a gente acabou dividindo uma atuação mais na área dos adultos, mais na área da pediatria, mas a gente vai se complementando. Nos adultos, Márcia, quais os principais fatores de risco? E eu também já aproveito para complementar a pergunta, se na pediatria os sinais de risco, os fatores de risco são os mesmos? Nos adultos, então, desde o próprio envelhecimento da musculatura e a diminuição de força que ocorre com o envelhecimento pode trazer uma alteração nesse processo de deglutição. Quanto doenças como pacientes que têm doenças pneumológicas crônicas, pacientes que pós-AVC, pacientes por cirurgia ou pelo processo de câncer, pacientes pós-transplantes, principalmente dessa região mais alta. Então, são várias as causas. E o muito comum, e que tem se detectado mais, são os pacientes aqui no hospital, pós-AVC, pacientes neurológicos e pacientes oncológicos, mas tem chegado muitos pacientes que pelo próprio fator do aumento da idade, eles começam com essa alteração do processo e acabam tendo consequências pneumológicas em função disso, fazendo pneumonias ou não. E na pediatria, a gente vê normalmente em crianças com qualquer alteração de desenvolvimento ou com nascidas com qualquer comorbidade, principalmente nas crianças nascidas prematuras, que passam por longos períodos de intubação, que no momento do nascimento ainda não tem as funções de sucção, respiração, de deglutição bem desenvolvidas. Aqui o nosso público principal também, no Hospital da Criança de Santo Antônio, são os cardiopatas, então crianças com cardiopadias congênitas, alterações neurológicas, gastrointestinais, diversas comorbidades, todas podem trazer algum grau de disfagia orofaríndia. E como é feito o diagnóstico da disfagia? O diagnóstico é feito pela avaliação fonoaudiológica do processo de deglutição, onde se avalia a coordenação, a força e os movimentos relacionados a esse processo com e sem alimento, com a própria deglutição da saliva, deglutição das medicações, deglutição dos alimentos, nesse trânsito, desde a boca até o início da fase onde o alimento vai chegar no esôfago, que é de competência do fonoaudiólogo, se faz essa avaliação clínica. Mas também existem alguns exames objetivos que a gente lança a mão para fazer esse diagnóstico, que tem a videofluoroscopia e a videoendoscopia da deglutição, onde se tem uma visão, então, por alguns equipamentos e através desses exames, de todo o processo de deglutição do paciente. E é extremamente importante a gente associar esses achados a condições clínicas do paciente, principalmente no momento, ou da internação, ou no momento que a gente for fazer a avaliação. E aí entra também muito a parte médica e multidisciplinar. É, exatamente. É importante que no diagnóstico de disfagia, principalmente o profissional médico, ele saiba diferenciar disfagia alta ou baixa. Porque no diagnóstico diferencial, a localização da queixa é algo importante. A gente tem disfagias onde existem, predominantemente, distúrbios esofágicos. E eu acho que um gastro aqui poderia até falar melhor do que eu. Mas na pneumologia a gente acaba tendo uma interface muito importante, até em função da própria queixa, torácica e também pelos riscos de aspiração e dessas doenças de transesofágica que acabam levando a consequências pulmonares. Como pneumonia, bronquiolites aspirativas e outras do gênero. E a disfagia alta chama muita atenção, principalmente para alterações neurológicas, o próprio envelhecimento. E o uso de fármacos também é algo importante que sempre tem que ser questionado, principalmente os fármacos anticolinérgicos, que provocam muita xerostomia, boca seca. E isso pode potencializar a queixa de disfagia do paciente. Além do vídeo deglutograma, avaliação endoscópica da deglutição, que é a menos não invasiva possível, existe também a endoscopia digestiva, a cintilografia esofágica, são outros métodos também que se pode lançar para saber, principalmente no caso de disfagias, a própria manometria também, distúrgios de utilidade. Evidentemente, aqui na instituição, como a gente vê muito, e é muito sensível a essa queixa dos pacientes, a gente acaba lançando muito mão, principalmente, do deglutograma ou da avaliação endoscópica, em que a fono participa geralmente com cirúrgios de cabeça e pescoço, ou com otorrino, para fazer a avaliação, principalmente de disfagias altas. Mas o vídeo deglutograma, ele ajuda também, até no diagnóstico diferencial, de disfagias baixas, porque a gente consegue ver o trânsito até o estômago ali. Então, muitas vezes, se detecta até mesmo algum tipo de alteração, como uma obstrução, até mesmo antes de se solicitar uma endoscopia. Então, é um exame bem completo, não é todas as restrições que tem. Por isso que nós chamamos sempre a fono para fazer uma avaliação do grau de disfagia, e também, se não existe uma outra causa identificada médica, a gente lança a mão, então, de outros exames endoscópicos para complementar a avaliação do paciente. A gente sabe que o paciente que tem, a pessoa que tem dificuldade de deglutição, eventualmente, ela pode ter alimentos, líquidos, saliva, adentrando a via aérea. Então, indo para o canal da respiração, e, eventualmente, pode chegar até o nível pulmonar. Qual o impacto disso? Depende muito de alguns aspectos, principalmente das condições dentárias do paciente. Então, a avaliação das condições dentárias é fundamental, porque se um paciente aspira uma saliva de uma cavidade oral limpa é uma coisa, se aspira saliva ou até algum grumo dentário de dentes já muito comprometidos, a consequência pode ser muito pior, principalmente abscesso pulmonar e outras pneumonia aspirativas. Então, a avaliação das condições dentárias é fundamental, ela é importante no impacto, porque a gente sabe que a aspiração de saliva, ela não é tão deletéria, a saliva em si, ela não é tão deletéria para o pulmão. O problema é quando vem junto com outras coisas, bactérias, alimento, e no caso do alimento, pode provocar desde a obstrução de via aérea mais calibrosa, e aí, se necessário, até a retirada por endoscopia, que é uma situação mais urgente. E até a aspiração de pequenos partículas, ou até micropartículas, que vão se depositar nas vias aéreas mais periféricas, e fazer um quadro que a gente chama de bronquiolite aspirativa difusa, que é um quadro que é frequentemente de evolução lenta, ele é indolente, e a gente só vai ver a consequência disso depois, quando o paciente começa com espinéia, ou com alguma outra queixa de cansaço progressivo, e a gente vai ver realmente, é um paciente que já está alguns meses, ou até anos, aspirando. Então, é importante que a gente veja também, principalmente, além das condições dentais, a condição pulmonar do paciente, porque aspirar, ou cardiopulmonar, evidentemente, porque o paciente tem uma reserva cardiopulmonar baixa, ele aspirar um certo volume, é uma coisa, se ele aspira o mesmo volume num paciente mais debilitado, com condições respiratórias, cardíacas, ruins, o impacto, evidentemente, vai ser muito maior. Então, a reserva cardiopulmonar, também é outro fator importante. E aqui eu destaco, principalmente na minha área, os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, se sabe que existem vários levantamentos que dão as mais diversas percentagens de possível causa de exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, como sendo a disfagia. Alguns falam que, dependendo da população, mais da metade pode ser causada por aspirações, outras nem tanto. Depende muito da população estudada, mas não deixa de ser algo importante, que todo pneumologista, quando vai avaliar um clínico, vai avaliar um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem que prestar muita atenção nesse aspecto da disfagia do paciente, porque isso, com certeza, é um fator de exacerbação da doença pulmonar. E eu acho que uma avaliação multidisciplinar, com otorrino, com a fono, com o odontologista, ele é fundamental para que esses pacientes sejam bem avaliados, porque a gente tem também a via aérea superior, que também frequentemente de lá se aspira, então pacientes que têm rinocinusite crônica, tem algum quadro crônico de via aérea superior, se eles têm disfagia, evidentemente que o impacto dessa aspiração é bem maior. Então, cuidar da via aérea superior também é importante, para diminuir o risco de aspiração nesses pacientes com disfagia. A sua fala vai ao encontro de uma frase que a gente ouve com certa frequência, acho que as minhas colegas vão concordar, que é o paciente que passa por uma avaliação fonoaudiológica, a gente orienta que precisa de alguma adaptação na alimentação, enfim, iniciar um processo de reabilitação, e eles às vezes questionam, mas como assim? Eu nunca tive uma pneumonia. O meu familiar nunca teve uma pneumonia. Então, é importante salientar que mesmo que ainda não tenha sido diagnosticada uma pneumonia, esse dano pulmonar, ele está acontecendo, de certa forma. Exatamente. Em um paciente que já tem uma doença pulmonar crônica, isso aí vai ser potencializado. Então, quando eu falo paciente com DPOC, eu digo DPOCs mais graves. Pacientes que têm uma DPOC leve, evidentemente que o impacto é menor, mas não deixa de ser importante avaliar. Então, a gente junta doença pulmonar, idade, a própria presbifagia, presbifagia, que é a disfagia que naturalmente acontece no idoso, essa também pode ter um impacto sobre a doença pulmonar. Então, mesmo que o paciente não tenha, assim, aspirações, o risco de tê-la já é uma preocupação. Então, o que a gente, frequentemente, pede para a FUNO adaptar a dieta, fazer uma negociação, às vezes, com o paciente para ele adaptar a sua dieta, porque muitas vezes é uma mudança no tipo de vida que o paciente tem que levar, mas tem que ser educado no sentido que isso aí é para que se evite consequências piores e, claro, quando a gente pega um paciente com ciência respiratória e perimunia aspirativa, a gente já está vendo a ponta do iceberg, né? Não vamos esperar para deixar de ver o paciente avaliado só quando chega nesse ponto, né? E, complementando um pouquinho também com a parte da pediatria, a gente vê muito casos, por exemplo, de bebês lactentes e bilantes que apresentam disfagia e é sempre necessário uma investigação maior para a gente saber, eu gosto de brincar falando o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, né? Então, o lactente e bilante, ele pode ser um bebê com disfagia, sem aparentes riscos, né? Que pode ter uma alteração de via aérea ainda não diagnosticada e esse bebê já vem coordenando durante a alimentação e aí causar a sibilância, ou se esse bebê é realmente um lactente sibilante e pelas condições respiratórias pode desencadear, né? Uma aspiração, uma incordenação no momento da alimentação. Então, as questões respiratórias estão extremamente ligadas, né? Tanto no adulto, quanto na pediatria. Exatamente. A própria DPOC, vocês estudaram até melhor do que eu e tem trabalhos publicados sobre isso, a própria doença pulmonar obstrutiva crônica, na forma mais grave, ela já causa uma disfagia em coordenação pneumofono-articulatória. Então, o paciente pode ter uma estrutura de musculatura íntegra, os reflexos preservados e mesmo assim ele aspirar, mesmo em função da doença respiratória, e não porque ele tem uma disfagia com localização... Sendo secundária, né? Isso, é uma disfagia secundária, exatamente. Só complementando ali, a Luciana falou muito de aspiração e aí o paciente às vezes aspira muito, mas lembrando que a disfagia, por toda aquela questão dentária que tu colocasse ali, ela também é aquele resto de alimento na boca, é aquela saliva que o paciente não deglute. Não é só aquele momento... Alimentação em si. Ela tem toda a medicação que fica trancada na hora que a pessoa vai engolir, porque a aspiração, né? Ela é quando o alimento entra na via aérea, mas a disfagia, todo esse processo já anterior também, né? Também está associado. Sim, pode ser essa alteração de fase oral, uma redução de sensibilidade, né? Então, o paciente que fica com o alimento, que a gente falou, depois da alimentação parada na boca, e vai fazer uma aspiração depois. E essa aspiração, também em função dessa sensibilidade, pode se dar o que a gente chama de aspiração silente, que é o alimento entrar de forma recorrente na via aérea, sem que o paciente tenha tosse, que a tosse ainda é muito associada com a questão de deglutição, com o engasgo. E muitos pacientes, e muitas pessoas, também o alimento entra para a via aérea, e elas não têm a tosse, principalmente pacientes neurológicos, pacientes... Também os pneumopatas que já têm um certo acúmulo alto de secreção, e aí isso vai diminuindo a sensibilidade, os pacientes que fazem, às vezes, radioterapia, algumas outras alterações dessa região vão diminuir essa sensibilidade e aumentar a alimentação, essa aspiração, a alimentação que entra para a via aérea inferior, e o paciente não tem tosse, que é uma grande maioria. Exatamente. A maior parte dos pacientes que a gente pega aqui, com disfagia, às vezes, grave, eles não têm tosse. É isso aí. Então, tosse não é um sintoma para chamar atenção para a disfagia. E para quem está assistindo, como identificar a disfagia? Se a tosse nem sempre está presente, em alguns casos ela pode estar, quais outros sinais que devem chamar atenção? O alimento parado na boca, a ausência de peso, as questões pneumológicas ali, como a Laura falou, que o Luciano também colocou, de recorrentes, a questão dessa sensação estranha de alimento, sensação de alimento vindo para o nariz, sonolência depois, ou durante o processo de alimentação, às vezes, até o próprio, no momento da alimentação, a pessoa começa a lacrimejar, alteração da temperatura corporal, principalmente das extremidades, que são vários fatores mais sutis, que também vão fazer parte dessa avaliação, mas que a pessoa que está em casa, que está acamada, pode apresentar, e são de fáceis detecção para as pessoas ali. Alteração da voz, a pessoa está conversando, ou está se alimentando, a voz começa a ficar mais fraquinha, ou começa a ficar a voz molhada, que a gente chama, que parece que está falhando, com mais borbulhas ali também, isso são algumas coisas que podem ser detectadas na hora da alimentação. E na pediatria, quais sinais os pais, os familiares, podem chamar a atenção? Muitos dos sinais que a Márcia trouxe também são observados na pediatria, mas quando se trata também de crianças menores, de bebês, entra o papel do cuidador, do familiar, é de extrema importância, porque ele vai começar a identificar esses sinais, como por exemplo, durante o horário da mamada, se a respiração dessa criança fica limpa durante toda a mamada, ou se durante a mamada ela vai mudando, vai ficando com mais ruído respiratório, como se fossem uns roncos, alteração de coloração facial, então essa criança pode ficar com o rosto mais vermelhinho, mais roxinho, e é importante também, dentro disso tudo, frisar que a aspiração, ela pode acontecer na pediatria também, não só no momento da mamada, é importante sempre cuidar no pós, por exemplo, uma regurgitação, um refluxo, acontece muito na pediatria, de aspiração, por refluxo gastroesofágico, então esses sinais devem ser observados não só no momento da alimentação, mas sim no pós. Nos adultos também, que a gente tem aspiração, essas questões pós, porque eles, acabam aqueles que ficam com retenção de alimento, retenção de saliva também, isso pode se prolongar também para a pós-alimentação. Aqueles pacientes têm, às vezes, uma hernia tal volumosa, um refluxo gastroesofágico importante, se eles têm uma disfagia leve, ou até moderada, eles têm um risco, às vezes, muito grande de aspirar, então tem que prestar atenção, não só na fisiologia alta, mas na fisiologia baixa também, como a gente diz, porque frequentemente, o paciente tem uma disfagia e tal, mas vamos avaliar também, se ele tem refluxo, se ele tem apneia do sono, apneia do sono, por exemplo, é um distúrbio muito frequente e é uma das causas de refluxo noturno, porque o paciente faz uma pressão negativa intratorácica devido à obstrução causada pela apneia, pelo relaxamento da musculatura faríngea, isso acaba criando as condições de aspiração. Claro, não tem a ver diretamente com disfagia, mas se o paciente já tem uma disfagia alta instalada, isso aí, claro, são fatores que aumentam o risco e as consequências de uma aspiração. Porque se o paciente se complementar, essa musculatura alta, ela vai estar, em muitos casos, com uma flacidez maior e aí também com uma eficiência de funcionamento, também maior durante a diluição, mesmo no alerta, na vigília. Laura, crianças que têm dificuldade no processo de introdução a outras consistências alimentares, que têm seletividade alimentar, essa criança pode estar diante de uma disfagia ou não? São coisas separadas. Normalmente, a gente divide as questões de alimentação e de deglutição, embora, muitas vezes, uma coisa englobe a outra. Mas, uma criança com distúrbios alimentares, como, por exemplo, recuso alimentar, aversão oral, podem ter também a disfagia ou faríngea associada. muitas vezes, a gente não consegue, num primeiro momento, chegar ao ponto de avaliar essa disfagia, exatamente por essas limitações que a gente tem, né? Da criança não aceitar certos alimentos, recusar. Então, normalmente, a gente vai, primeiro, lidar com essas questões alimentares num primeiro momento, para daí, sim, a gente conseguir chegar no diagnóstico da disfagia. E como que é o processo de reabilitação na pediatria? Como que é a atuação fonoaudiológica nesses casos? Isso é uma pergunta muito recorrente, né? Porque, com adultos, muitas vezes, adultos responsivos, aí vocês vão saber falar melhor do que eu, a gente, né, pode entrar com técnicas, com o auxílio do próprio paciente, né, exercícios, miofuncionais, e eu sempre recebo essa pergunta, e na pediatria, como é que eu vou fazer essa reabilitação? Como é que, como é que a gente vai organizar, né, essa questão de alimentação? Então, principalmente em crianças menores, bebês, a gente inicia, principalmente, com alteração de utensílio, a gente faz toda uma revisão do histórico alimentar dessa criança, para ver como é que ela estava se alimentando antes, e se alguma mudança, né, nesses utensílios, nessas consistências, já vai auxiliar ela a se organizar um pouquinho melhor, a se coordenar no momento da alimentação. Então, a gente vai muito para o lado de adaptações, tanto de utensílio, quanto de alimentos, e também algumas técnicas, como, por exemplo, manobras de controle de ritmo, principalmente manobras posturais. Então, as primeiras tentativas e processos, a gente sempre vai para esse lado mais de adequação e de postura. Nos adultos, é similar o processo de reabilitação? Nos adultos, nós temos aqueles adultos, os responsivos e os não responsivos. Nos adultos responsivos, é claro que a gente tem uma gama de exercícios, que se pode fazer, e que eles vão colaborar e que isso vai auxiliar e até, em muitos dos casos, acelerar o processo de reabilitação, quando ele tem esse entendimento e que participa e colabora na execução desses exercícios. mas, para todos, também, nós temos os cuidados durante a alimentação, a troca ou ajuste da consistência do alimento, ajuste do utensílio, ajustes de postura e técnicas também indiretas, onde aquela pessoa que não participa, mas se usa, então, essas técnicas mais indiretas para fazer com a execução e com a mobilização e maximização de força, então, das estruturas para a deglutição. Eu gosto sempre de falar que a reabilitação, enfim, qualquer procedimento que a fonoaudióloga vai fazer, o fonoaudiólogo, a gente não tem receita de bolo, né? Então, é sempre importante a gente identificar o porquê esse paciente está aspirando, qual é a causa principal e aí sim, a partir disso, a gente tem uma gama de possibilidades. De exercícios ou até do próprio gerenciamento daquela condição, daquele momento de alimentação para que ele tenha mais segurança para poder fazer isso também. Perfeito. Eu acho que a fonoaudiologia, no modo geral, vem caminhando para uma prática baseada em evidências, onde a gente cada vez mais tem procurado fazer uma avaliação precisa que nos guie para um processo de reabilitação preciso também, mas claro que tudo depende da aderência do paciente, da aderência do familiar às nossas orientações e ao treinamento de um modo geral. Além das alternativas que foram citadas pela Laura, pela Márcia, nós temos recursos também como eletroestimulação, incentivadores respiratórios, instrumentos que cada vez mais vêm sendo pesquisados para acelerar o processo de reabilitação. Nós temos uma pergunta, minha avó não consegue mais engolir os comprimidos e tosse quando toma água, isso seria disfagia? Sim. É provável. É provável. É provável. Cabe sempre a avaliação, a avaliação para se detectar de que forma acontece esse processo dela não conseguir engolir, porque muitas vezes com alguns pequenos ajustes já se consegue fazer com que isso melhore, mas cabe a avaliação para se detectar o que está ocorrendo nesse momento. Uma outra pergunta sobre esofagite. Esofagite tem a ver com a situação? Acho que tem a ver com disfagia? Sim, tem a ver. Como eu falei, eu sou pneuma, não sou gastro. Mas a gente acaba tendo que o próprio refluxo gastroesofágico já é por si só uma causa de disfagia, ainda mais quando é o refluxo mais importante, que a paciente tem laringite de refluxo, faz uma faringite por refluxo, então isso aí irrita a mucosa, pode provocar um certo grau de edema, às vezes até alteração de voz com disfonia, edema de prega vocal, isso aí pode prejudicar não só a parte funcional, mas também a própria deglutição, o mecanismo de segurança da deglutição, que a gente sabe que a adução de prega vocal é importante na hora que o paciente tem que fazer a proteção de via aérea, então se ele tem a prega vocal com algum tipo de lesão, no caso um refluxo muito grave, isso aí também pode até aumentar o risco de aspiração, claro, são situações extremas, mas esofagite em si não tem a ver também, porque tem mais a ver com a dificuldade de deglutição, aí seria uma disfagia mais baixa, porque seja por refluxo ácido ou alcalino, o indivíduo passa a ter desconforto ou dor na hora de deglutir, então pode causar uma forma de disfagia, não disfagia alta, mas disfagia baixa. A esofágica, que a gente chama. Ainda sobre a pergunta anterior, sobre a dificuldade de deglutir os comprimidos, no processo do envelhecimento, a gente tem várias coisas associadas, tem muitas vezes o prejuízo dentário, as próteses que não estão bem adaptadas, a redução de saliva e todo o prejuízo muscular que a Márcia já tinha salientado, então são várias coisas em conjunto que fazem com que com o passar dos anos a pessoa automaticamente já faça algumas adaptações na alimentação, então os líquidos passem a tomar engole controlados, substitua os alimentos com farelos por alimentos mais macios ou misturando com alguma outra coisa mais úmida, mais molhada para facilitar o processo de deglutição, tome mais água ao dia ou precise de líquido durante a alimentação. São adaptações que geralmente no processo automático a pessoa já vai realizando, mas diante de uma alteração é sempre importante procurar acompanhamento para uma avaliação especializada, tanto acompanhamento médico quanto fonoaudiológico para investigação. Uma coisa assim, comer normalmente, claro, mas eu cito aqui, até estava conversando com o pessoal aqui antes da gente começar a sessão, tem algumas coisas que para o paciente com disfagia é proibitivo, não interessa se ele tem uma disfagia leve, moderada ou grave, uma delas é o chamado óleo mineral, que é frequentemente administrado para indivíduos que têm constipação, problemas quanto ao trânsito fecal e é dado justamente para melhorar isso. Só que o problema do óleo mineral é que mesmo ele aspirado em pequenas quantidades, ele não é absorvido no alvéolo, ou seja, então a aspiração do óleo mineral no pulmão é acumulativa e pode ocasionar com o tempo uma coisa que a gente chama de pneumonia lipoídica, ou pneumonia gordurosa, que acaba ocupando ali o lugar do ar e acaba dependendo da quantidade de óleo mineral aspirado, isso aí pode provocar até mesmo hipoxemia, uma insuficiência respiratória. Inclusive até eu citei um caso aqui de uma senhora de uma clínica geriátrica que teve covid positivo e sempre tinha um certo grau de disfunção respiratória. Positivando o covid, o pessoal se apavorou, ela fez uma tomografia, acharam que fosse do covid, o infiltrado pulmonar e no fim não era infiltrado pulmonar do covid, era uma pneumonia lipoídica, pneumonia gordurosa por aspiração crônica de óleo mineral. Então, frequentemente é uma coisa que é muito delicada porque nesse sentido dos idosos às vezes o pessoal dá óleo mineral, muitas vezes não estão bem sentados, estão deitados ou estão em uma posição inadequada, já tem uma disfagia e vão aspirando com o tempo até ter consequências mais graves. Então, isso é um problema que na minha opinião o óleo mineral tinha que ser proibido em clínica geriátrica. Resumindo é isso. Complementando então quanto à questão se o paciente fizer o acompanhamento fonoaudiológico se ele volta a se alimentar de forma normal vai depender muito porque em alguns casos algumas alterações que a pessoa possa apresentar ou algumas doenças que a pessoa possa ter previamente se faz então esse gerenciamento para que ela volte a se alimentar ou porque ela mantenha essa alimentação pela via oral por mais tempo possível. Mas em casos onde foi perguntado ali da questão da água que está com dificuldade de ingerir os comprimidos geralmente isso se retorna de uma forma até relativamente fácil com alguns com alguns exercícios e com alguns cuidados a alimentação praticamente normal. Valeu. Perguntou todos os pacientes pós-covid podem ter risco para desfagiar os mais graves. É, geralmente assim o que acontece? O covid em si ele não não causa desfagia. Agora as consequências do covid sim. O paciente entubado fica permanece na UTI ele pode por uma série de fatores desenvolver evidentemente ele vai ter desfagia. Fica usa sedação bloqueador neuromuscular então até recuperar a deglutição ele vai precisar de muito treinamento fonoaudiológico muitas vezes até alimentação por sonda ou seja naso internal ou por gastrostomia porque eles ficam muito debilitados e a restrição da via oral é muito complicada ainda mais quando o paciente também evolui para uma traqueostomia mas aí não é pelo covid em si pelo covid mas sim pelas consequências do covid que pode acontecer em qualquer doença que acomete o pulmão e o paciente vai para uma ventilação mecânica claro o paciente com covid alguns podem ter acidente fascular cerebral podem ter além podem ficar com um prejuízo pulmonar mais importante com a mínimos esforços evidentemente até por em coordenação pneumofonoarticulatória eles podem ter mais risco de aspirar então as consequências do covid sim elas podem aumentar o risco de disfagia e nesses pacientes como principalmente botou os mais graves é que a gente tem que prestar mais atenção paciente com covid leve não tem porque apresentar disfagia a não ser que ele tenha outra causa para disfagia evidentemente o que também se notou quando teve esse boom aqui dos pacientes de covid que todos aqueles que precisavam de um aporte ventilatório maior ou aqueles catéteros de alto fluxo que ficaram mais conhecidos pela população agora pela incoordenação entre a respiração pela própria dispineia e pelo fluxo aéreo que estava naquela região alguns tinham que ter algum ajuste no processo de alimentação para poder manter a segurança pulmonar para isso eu que fico na linha de frente da realização dos exames lá do vídeo deglutograma nós tivemos um número considerável de pacientes pós covid encaminhados para a realização do vídeo deglutograma e a nossa detecção de aspirações silentes foi bem alta nós até temos dois estudos em andamento um já em vez de ser publicado de uma ex-residente da Fernanda que ela fez um protocolo de reabilitação específico para esses pacientes e também eles fizeram videofluoroscopia antes e depois e antes quase que 100% da amostra teve algum grau de pelo menos penetração laringe de uma ou duas consistências e no decorrer do acompanhamento fonoaudiológico de uma semana basicamente eles tiveram uma diferença considerável no processo de deglutição acho que não temos mais nenhuma pergunta em relação ao covid na pediatria Laura como que foi esse cenário do ponto de vista de deglutição num primeiro momento a gente pôde observar um maior número de internações por covid nos adultos na forma mais grave da doença então a gente nós tivemos muito poucos casos relacionados a disfagia e covid na pediatria mas num segundo momento principalmente agora nessa segunda onda nós tivemos alguns pacientes que ficaram com sequelas a longo prazo relacionadas ao covid até questões neurológicas na pediatria é um pouco diferente o desenvolvimento dessa doença então muitas vezes a disfagia não foi por complicações pneumológicas mas por outras complicações causadas pelo covid algumas vezes os pacientes podem necessitar de uma via alternativa para alimentação de uma sonda seja no nariz seja no estômago isso é comum e o paciente que utiliza sonda ele também pode se alimentar por via oral no nosso público internação hospitalar isso é de certa forma bastante recorrente porque essa população já chega às vezes num estado onde a deglutação já está bastante comprometida e pode isso é bastante recorrente o uso da via alternativa de alimentação por um período que dependendo da causa da internação desse paciente pode ser temporário de curto médio ou longo prazo para os pacientes que tem essa dificuldade que se sabe ou pela doença que ele apresenta ou pela condição clínica que ele está naquele momento se faz a indicação ou a sugestão de uma via alternativa que é a sonda nasoenteral ou a sonda pelo nariz em pacientes que vão precisar de uma sonda por mais tempo se faz a sugestão então da colocação da sonda do estômago geralmente a gastrostomia mas assim o paciente pode no momento que está fazendo tanto o uso da sonda pelo nariz quanto da sonda gástrica fazer sempre que possível e com segurança a alimentação concomitante pela via oral e o processo de reabilitação ele também vai se basear no oferecimento dentro dos limites de segurança desse alimento para o paciente dessa orientação para ele fazer essa alimentação até a retirada da sonda ou até ou manter mesmo que em alguns casos que ele precise da sonda por mais tempo o uso da sonda e alimentação a longo prazo o uso da gastrostomia principalmente muitas vezes se a gente tem um paciente que não tem indicação de via oral exclusiva a curto ou médio prazo a gente faz essa indicação até para nos auxiliar no processo de reabilitação porque a gente sabe que a sonda ou nasal ou oral traz diversos malefícios a longo prazo e também para a reabilitação fonoaudiológica então muitas vezes até para as famílias a indicação da gastrostomia às vezes pode parecer um pouco assustadora digamos assim porque é um procedimento um pouquinho mais invasivo ali no momento para a colocação mas principalmente na pediatria eu gosto muito de conversar com os pais para explicar que não é impeditivo de receber alimentação se com segurança pela boca e pensar nela como um apoio também para todo o processo de reabilitação e aí a gente também quando faz a indicação e se coloca para as famílias e para os pacientes que é ele precisa até para poder encarar de uma forma melhor a reabilitação ter forças para encarar a reabilitação ele precisa estar forte o músculo precisa se nutrir então ele precisa receber essa alimentação e a gastrostomia que mesmo que assuste um pouco mais ela pode ser tão reversível quanto a outra sonda e de fácil retirada desde que o paciente tenha condições para isso que não é uma sentença de que ele vai ficar com a via alternativa ou sem poder comer ou sem poder se alimentar para o resto da vida é um recurso que a gente usa até para poder com que ele fique melhor e consiga se alimentar pela boca com mais rapidez é claro que falar de alimentação envolve vários aspectos alimentação a gente sabe que é muito mais do que nutrição tem todo um aspecto um contexto social emocional psicossocial envolvido alimentação é cuidado desde o nascimento então quando a gente pensa a gente sabe que alguém está doente a gente pensa o que vamos dar para comer quando a gente vai comemorar alguma coisa o que nós vamos comer o que nós vamos beber então quando a gente limita de certa forma ou priva o paciente mesmo que seja de uma consistência ou às vezes de toda a alimentação por via oral isso tem um impacto significativo na qualidade de vida do paciente por isso que o quanto antes se detectarem essas alterações melhor tem como a gente prevenir a disfagia? Olha na questão da prevenção da disfagia eu acho que principalmente nos idosos ali de fazer algum reforço muscular ou manter alguma atividade que possa ter essa saúde muscular também dessa região porque quando a gente começa a ficar um pouco mais velho vai para a academia faz uma série de exercícios físicos para poder manter essa saúde isso também algumas doenças a gente não tem como prevenir por exemplo um AVC que é uma coisa mais abrupta de acontecimento no paciente mas também se tem como prevenir a questão de aspiração e de pneumonia aspirativas nos casos até de doenças evolutivas desses pacientes então essa prevenção com os próprios cuidados na hora da alimentação ou estou notando que tenho uma certa dificuldade mudando ou refazendo alguns hábitos que durante esse processo a gente consegue prevenir para que a desfagia ou para que a pneumonia ou para que essa alteração não se torne mais grave o grande problema é que tem muita relação com a fragilidade do paciente ele é muito frágil é um paciente que fica a maior parte do tempo sedentário acamado sentado não se mexe a musculatura essa musculatura que a gente tem paravertebral ela vai se atrofiando evidentemente ele perde mobilidade e isso a gente sabe que você sabe melhor que eu que a nossa degluição não depende só da musculatura do pescoço a gente tem a musculatura paravertebral a gente tem o próprio apoio dos pés no chão o paciente tem que ter um apoio firme com o tronco bem ereto então isso tudo depende da saúde global dele então cuidar da saúde global de forma global e das condições dentárias porque as pessoas vão ficando dentadas perdendo seus dentes e aí vão fazendo adaptações com bolos alimentares cada vez mais pastosas e quando vê a pessoa está comendo papinha e sem precisar comer isso aí também prejudica provoca atrofia dessa musculatura ela simplifica o ato de degluição isso tudo pode acelerar o processo então cuidar da saúde de forma global atividade física fisioterapia manter uma alimentação adequada cuidar das condições dentárias da postura na hora de comer isso tudo são coisas que ao meu ver previne a disfagia e na pediatria pensando em crianças com comorbidades é difícil a gente pensar também em prevenção o que a gente preconiza é a identificação precoce dessas alterações e pensando em crianças sem alteração de desenvolvimento eu pensaria muito mais em habilidade motor oral por exemplo uma criança recém-nascida ela não teria condições de receber o leite em uma madeira com um furo muito grande que a gente chama de alto fluxo então é mais uma questão de habilidade e conhecimento das famílias do que é indicado para cada criança naquela idade do que realmente uma prevenção em si eu vou fazer uma pergunta tem muita coisa que pode provocar disfagia na criança hábitos inadequados então assim acho que muito mais na criança do que no adulto sim é muito mais por questões de manejo tanto de posicionamento como que vai ofertar essa alimentação para a criança então é muito mais uma questão de adequação mesmo e cortar o bico da mamadeira ah isso é um terror aí entra a questão da habilidade motor oral da criança se os pais já adquirem por exemplo uma mamadeira que já é indicada para aquela idade e já vem um furo específico não tem necessidade de aumentar esse furo a famosa tesoura cortar o bico da mamadeira então são esses cuidados daqui a pouco uma criança que não teria nenhuma dificuldade na alimentação pode ter alguma alteração respiratória por um manejo inadequado temos mais uma pergunta quanto tempo é aconselhada a sonda nasogástrica minha mãe perdeu a capacidade de deglutir devido a isquemias nos pacientes adultos o que se costuma é que quando se sabe que vai precisar de mais de três semanas do uso dessa sonda já se faz a indicação da gastrostomia porque a sonda ela começa com um processo de sinusite e ela agride a própria mucosa tanto do nariz da garganta e do esôfago porque ela vai da parte externa diretamente até o estômago ela também dificulta em alguns casos o processo de reabilitação porque ela toma um espaço e ela fica em contato com uma musculatura que é de um local muito pequeno então que às vezes esse espaço é importante também para poder fazer passar a alimentação ela retém ela começa com o tempo a reter secreção reter alimento então as trocas são mais recorrentes o ideal é fazer se sabe que ela vai precisar por mais tempo se a pessoa vai precisar por mais de 3 semanas já se pede o procedimento da sonda então da colocação da sonda na gastrostomia da sonda no esôfago até uma questão de sensibilidade a própria sensibilidade vai ficar alterada então até um paciente que teria condições de gerenciar saliva secreções até apontar tanto tempo de sonda que ele já nem percebe mais a presença desses resíduos na pediatria a gente também a indicação é de acima de 4 a 6 semanas já a indicação de gastrostomia e a sonda ela também ela mantém a cardia aberta a cardia aberta isso aumenta o risco de refluxo então aí também é uma outra situação que tem que ser evitada mais uma pergunta e a reabilitação vocal no pós-covid a reabilitação vocal no pós-covid as alterações que se viu de voz são muito relacionadas com a capacidade respiratória e aí sempre que se tem essa alteração os pacientes eles primeiro passarem pela avaliação do pneu para depois para ver toda essa condição respiratória às vezes se associa também a fisioterapia porque a não ser que o paciente tenha sofrido um processo de intubação ou alguma outra questão parecida com isso ele não vai ter alteração direta de prega vocal de corda vocal são as outras questões do covid que vão estar com uma influência um pouco maior então tem que ter essa avaliação multidisciplinar também para ver qual a causa dessa alteração vocal nesse momento o otorrino é fundamental para fazer o diferencial as outras questões são essenciais nessa situação mas diante de uma alteração vocal é possível que a pessoa também tenha alguma dificuldade no processo de deglutição então geralmente a avaliação de todos os sistemas é realizada de forma conjunta e a reabilitação quando duas alterações ou mais associadas andam em conjunto também nós temos uns últimos minutinhos eu vou deixar aberto para vocês agora não sei se temos mais alguma pergunta vou deixar aberto a fala para vocês ficarem à vontade eu estou só lembrando então da importância da detecção desses sinais desses sintomas da procura do profissional para poder fazer um diagnóstico adequado para poder ter a prevenção de um distúrbio que pode se tornar pode ter consequências mais graves é bastante importante é que nós ficamos à disposição o apoio de outros profissionais da saúde não só o médico mas sim o pessoal que está principalmente na enfermagem que está sempre presente junto com esse paciente enfermeiros técnicos fisioterapeutas principalmente os físios são grandes parceiros nossos principalmente na identificação esse paciente está muito secretivo está tossindo mas ele não consegue gerenciar essa secreção então são sempre dados muito importantes e da participação de todos porque a disfagia é um processo que acontece 24 horas por dia então por mais que esse paciente esteja em reabilitação ou que ele tenha o atendimento fonologológico os cuidados são de toda a equipe assistencial toda a equipe de saúde mas também da família de cuidadores os cuidados que o próprio paciente vai ter porque é uma alteração que se mantém por 24 horas então os cuidados tem que ser permanentes quanto a isso principalmente a preocupação em relação a nutrição e hidratação também desse paciente aí entra muito os nossos colegas nutricionistas que são nosso braço direito e esquerdo às vezes as pernas também claro que tem algumas patologias como vocês já trouxeram nos AVCs as doenças neurodegenerativas que a incidência de disfagia é maior assim como no câncer de cabeça e pescoço nós temos no Brasil uma incidência muito alta aqui no Rio Grande do Sul também e devido às funções que a gente realiza na cabeça e no pescoço é comum esses pacientes apresentarem em algum grau já muitas vezes no diagnóstico alterações de voz fala mastigação e deglutição nós falamos de prevenção antes cada vez mais vem sendo discutida essa questão de iniciar a reabilitação já no momento do diagnóstico antes da radioterapia na medida que o paciente vai mantendo a rotina de exercícios durante o tratamento radioterápico a gente sabe que ele pode ter uma manutenção da função não quer dizer que ele não vai desenvolver disfagia mas pode ser que essa disfagia seja em um grau bem menor então acho que cada vez mais nós estaremos falando sobre medidas para prevenir distúrbios mais graves mais uma pergunta como é o trabalho da fonoaudiologia com crianças autistas quais os principais benefícios e desafios por onde começar muitas muitas informações depende muito do grau desse que local do espectro essa criança está mas o que a gente mais observa em crianças dentro do espectro são alterações de alimentação também não só a disfagia orofaringe que nem eu comentei anteriormente às vezes a gente vai conseguir chegar nesse diagnóstico mais além porque eles têm alterações sensoriais são crianças que podem ter muita seletividade alimentar então isso vai muito do que essa criança está apresentando qual que é o grau de comprometimento que ela apresenta e a partir dessas primeiras avaliações que a gente vai saber como conduzir esse trabalho uma pergunta para o doutor Luciano em relação às pneumonia aspirativas elas são diferentes de outras pneumonia tanto no ponto de vista de diagnóstico quanto de tratamento médico em relação a paciente que tem com disfagia sem disfagia é pneumonia aspirativa as pneumonia em geral elas são de caráter aspirativo quando elas não tem relação com disfagia geralmente é por aspiração de algum grumo de secreção da nasofaringe colonizado geralmente por pneumococ hemófilo são os germes mais frequentes que o indivíduo durante o sono principalmente ele acaba aspirando mas não precisa ter disfagia para acontecer isso porque a gente sabe que durante o sono é muito comum microaspirações então esse indivíduo tem condições dentárias ruins tem está saindo de um quadro gripal de influência e já tem uma colonização nasofaringe por pneumococ ele pode ter mais rosto de desenvolver a pneumonia mas essa pneumonia não deixa de ser uma pneumonia aspirativa porque o germe ele vem da via aérea superior agora o que a gente define como pneumonia aspirativa é por duas causas ou por refluxo ou por aspiração alimentar ou de outro material da cavidade oral então isso que a gente define como pneumonia aspirativa é o termo correto se a gente for pensar todas as pneumonias em geral não deixa de ser aspirativa mas esse termo a gente define como secundário a algum quadro de refluxo ou disfagia agora em termos de apresentação claro chama atenção em relação a localização lobo médio as zonas mais pendentes que são os lobos inferiores então geralmente as pneumonia aspirativas elas acontecem em zonas por facilitação gravitacional mesmo o indivíduo aspira ele vai geralmente para o pulmão direito e muito frequente lobo médio e lobo inferior então esse caráter de localização nos ajuda a diferenciar uma pneumonia realmente isso aqui foi uma aspiração não foi uma microaspiração foi uma aspiração uma outra coisa que chama atenção também é o paciente que tem áreas de nódulos centrilobulares ou pequenas consolidações de zonas pendentes e uma aprisionante de arpor bronquiolite obliterante isso aí também chama o quadro bronquiolopatia também chama atenção isso por um quadro aspirativo aí não seria uma pneumonia mas seria uma doença broncoaspirativa crônica então a radiologia nos auxilia muito a saber se realmente olha se o paciente provavelmente deve ter uma disfagia vamos pesquisar a gente olha na tomografia de acordo com a topografia das lesões com a apresentação das lesões a gente consegue mais ou menos fazer uma hipótese se isso aí pode ser por microaspiração que aí a causa pode ser refluxo ou outro tipo de alteração esofágica ou viária superior ou realmente não o indivíduo tem disfagia porque ele tem lesões assim mais evidentes em zonas em zonas pendentes principalmente o lobo médio agora claro isso gera hipótese de mas uma vez tendo essas alterações pulmonares que se sugere um quadro aspirativo a gente tem que correr atrás sempre então a tomografia nos auxilia nisso ótimo obrigada temos mais uma pergunta diante de pneumonia aspirativas recorrentes como a fono pode atuar com o físio nessas pneumonia recorrentes a fono vai tratar então toda a musculatura envolvida no processo de deglutição e a presença do fisioterapeuta vai ser bastante importante porque eles possuem mais técnicas para fazer a limpeza desse pulmão para poder para que o paciente tudo aquilo que for aspirado consiga ser trazido para fora então e esse reforço essas técnicas de reforço da musculatura respiratória que também vão ser bastante importantes na hora da na hora da reabilitação e essa atuação é bastante em conjunto com a fisioterapia a gente em alguns momentos a gente tem a atuação no leito porque toda aquela postura muscular também ali de controle cervical de controle de tronco de controle corporal também que vão ser importantes no processo de alimentação elas são trabalhadas de uma forma muito boa pela fisioterapia e isso auxilia muito no processo de reabilitação do paciente também na pediatria a gente tem muita parceria com os fisioterapeutas pensando já por exemplo uma criança um bebê já disfágico que está numa condição clínica se recuperando de alguma questão respiratória ele vai estar mais secretivo vai estar mais cansado e no momento da alimentação isso tem muita interferência com episódios de aspiração penetração exatamente por isso porque ele vai estar mais cansado vai estar mais secretivo e não vai conseguir se coordenar muito bem no momento da alimentação então seguidamente a gente tem um trabalho em conjunto com a fisioterapia a gente combina a gente vai fazer um teste de vioral depois que vocês forem no leito que esse paciente vai estar numa condição melhor então a fisiofono é uma parceria de extrema importância estamos já nos últimos minutinhos gostaria de agradecer a presença de vocês nesse bate-papo acho que foi muito enriquecedor agradecer a todos que participaram enviaram as perguntas pelo chat o material vai ficar disponível na página do youtube da santa casa apesar de ontem ter sido o dia nacional de atenção a disfagia todos os dias nós devemos falar sobre isso porque durante todo o ano nós vamos ter pacientes tossindo pacientes com sinais todos esses sinais que foram citados aqui vai ter algum familiar algum paciente eventualmente de vocês que tenha esse tipo de alteração e que agora a partir dessas informações então vocês sabem que quanto antes for feito o diagnóstico melhor é o prognóstico de reabilitação coloco à disposição o serviço de fonoaudiologia o serviço médico aqui da da santa casa para qualquer necessidade que venham a ter obrigada tchau tchau